E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Eu sou Edilson Santos e nesse super vídeo eu vou apresentar para vocês os próximos lançamentos de picapes até o final de 2023. Fique ligadinho em cada detalhe do vídeo. São praticamente oito lançamentos que estão confirmados e dois que ainda estão na corda bamba, mas de repente tudo pode mudar e esses dois últimos lançamentos que eu vou trazer aqui podem acontecer rapidamente aqui no Brasil. Eu estou dizendo algo bem parecido a Ram 3500 que teve o seu lançamento aqui bem rápido, né? Houve a divulgação que eu divulguei para vocês aqui e não passou nem quatro meses, né? A picape já foi lançada. E em primeiro lugar temos a picape Nissan Frontier que está com seu lançamento bem próximo e ela deverá ser lançada aqui no Brasil até o mês de maio de 2022. E as mudanças que a picape terá está na dianteira, um novo design na dianteira e uma nova traseira. No interior ela ganhará um novo volante, um novo painel de instrumentos para o motorista e novos assistentes à condução. Quero saber mais detalhes de cada lançamento que eu estou apresentando para vocês aqui. Todos os lançamentos que eu irei apresentar aqui vai aparecer exatamente igual agora em cima do vídeo. Olha aí para vocês verem o link que levará vocês aos detalhes de cada vídeo que eu estou apresentando aqui, beleza? Por exemplo, se você quer saber todos os detalhes de assistência à condução da nova Frontier, é só acessar esse link que lá eu apresento todos os detalhes do próximo lançamento. E para finalizar aqui com a Nissan Frontier, na motorização não haverá mudanças. Ela permanecerá com o mesmo motor a diesel 2.3 biturbo com a potência de 190 cavalos de força e 45,9 kgfm de torque e transmissão automática de 7 marchas. E agora em segundo lugar pessoal, temos a picape da Peugeot, que deverá ter o seu lançamento até o final de 2022. Ela será produzida no país uruguaio e de lá virá importada para o Brasil. Nas motorizações ela tem um motor 2.0 turbo diesel com 4 cilindros, com potência máxima de 180 cavalos de força. O torque tem 40,8 kgfm. A transmissão é automática com 6 marchas. E ela também terá uma versão exclusiva para trabalho com motor diesel 1.9 litros, com a potência máxima de 152 cavalos de força. O torque tem 35,7 kgfm, com transmissão manual de 6 marchas. Ela também tem uma motorização a gasolina com motor 2.4 turbo, com potência máxima de 212 cavalos de força e um torque máximo de 32,6 kgfm. A transmissão da picape Landtrack é automática ou manual de 6 marchas. A picape tem tração 4x4 com seletor eletrônico no seu interior. E apresentando para vocês em terceiro lugar temos a picape da Renault, a picape Oroque. A picapinha passou por uma reestilização na sua dianteira e também ganhando alguns acessórios externos. As rodas da nova Renault Oroque ganhou um novo desenho e elas ficaram super lindas. E o que será bem interessante nessa reestilização pessoal, de fato, é a motorização. Pois a picape ganhará um novo motor 1.3 turbo, com flexibilidade de combustível, 4 cilindros e injeção direta de combustível. Potência máxima abastecido com gasolina de 162 cavalos de força e com etanol de 170 CV. A transmissão automática CVT com simulação de até 8 marchas. Agora em quarto lugar pessoal, também teremos uma nova picape. Para concorrer com essa picape que eu acabei de apresentar a Renault Oroque, com a Fiat Toro e com outras que também irão chegar para rivalizar entre elas. Eu quero dizer para vocês aqui algo analisando o futuro, que o ano de 2023 será o ano das picapes compactas. Então em quarto lugar teremos o lançamento da picape Nova Montana da Chevrolet. E inclusive o executivo da GM da América do Sul acabou de divulgar em vídeo que ela estará nas lojas em 2023. Exatamente igual eu disse aqui para vocês, né? A possibilidade dela ser apresentada para o público no final de 2022 e o seu lançamento em 2023. Eu creio que deve ser até o final do primeiro semestre de 2023. A picape será feita na plataforma do Onix do novo Tracker e a nova picape Montana será baseada e terá a mecânica do SUV Tracker. Na primeira opção de motores, ela usará exatamente o motor do Tracker. Motor 1.2 Turbo Flex com 3 cilindros, com potência máxima de 133 CV com etanol e de 132 com gasolina. O torque máximo com etanol é de 21,4 kgfm e já com gasolina de 19,4. A picape tem transmissão automática com 6 velocidades e a nova Montana também terá uma versão para trabalho, com essa mesma motorização e um câmbio manual de 6 marchas. Para a versão mais completa é esperado um novo motor 1.3 Turbo Gasolina com 3 cilindros e injeção direta de combustível. E aqui no Brasil ele deverá ser flex e terá potência chegando até 170 CV de força. O torque deverá chegar aos 25 kgfm e a transmissão será automática com 6 marchas. Uma observação aqui para essa picape e também para a picape Renault Orochi é que as duas não terão tração 4x4. E apresentando para vocês em quinto lugar temos aí mais uma nova picape inédita do Grupo Estelantes. Lembrando que eu apresentei para vocês aqui a picape da Peugeot lá no começo do vídeo e agora apresentando para vocês uma marca que pertence ao Grupo Estelantes, a nova picape Ram 1200. Ela será produzida para concorrer com a Hilux S10 Frontier L200 Triton Ranger Amarok. Mas ela tem um problema contra todas essas outras aí. É que a sua carroceria não estará sob chassi e sim monobloco. E sendo assim pessoal eu creio que ela seria mais interessante para concorrer com a nova picape Ford Maverick. Temos foto de uma picape flagrada nos Estados Unidos exatamente com o perfil da picape que a Estelantes diz que vai lançar no Brasil. E ela tem a dianteira da Ram 2500 e a traseira da Ram 1500. É a mistura das duas picapes da marca. Ela deverá ser lançada aqui no Brasil segundo as informações até o final de 2023. Nas motorizações ela terá um motor 2.0 Turbo Flex com 4 cilindros e injeção direta de combustível. Com potência que renderá até 250 cv de força. O torque deverá chegar aos 37 kgfm com uma transmissão automática de 9 marchas. Agora para a versão a diesel, a picape Ram 1200 terá um motor 2.2 Turbo Diesel com uma potência que rende 203 cv de força e torque máximo de 44,9 kgfm. A transmissão é automática com 9 marchas. As duas versões de motorizações da picape terão tração 4x4 com bloqueio do diferencial. Agora para vocês, em sexto lugar, temos a picape Ford Ranger, que estará apresentando a sua nova geração muito linda e super tecnológica. A nova geração da picape Ranger tem base na sua irmã maior, a F-150. Para o Brasil, ela deverá ter duas opções de motores a diesel. Na primeira opção, o motor 2.0 com 4 cilindros e uma turbina. E ele tem uma potência máxima de 170 cv de força. O torque tem 42,8 kgfm. Para essa motorização, tem transmissão manual de 6 marchas ou automática com 10 velocidades. E essa motorização aí com um turbo, ela será exclusiva para trabalho ou para frotista. Mas essa mesma motorização 2.0, ela tem uma versão com 2 turbos e uma potência máxima de 213 cv de força. O torque tem 50,9 kgfm. E a transmissão é a mesma da versão com um turbo, manual de 6 marchas ou automática com 10 velocidades. Agora, partindo para a versão mais completa, temos um motor 3.0 litros com 6 cilindros em formato da letra V e uma potência máxima que rende 253 cv de força. O torque tem 60,8 kgfm. E a transmissão é a mesma, automática com 10 velocidades. Um outro detalhe é que ela terá um sistema de tração 4x4 inteligente. E o seu lançamento deverá acontecer aqui no Brasil até o final de 2023. Agora com vocês, em sétimo lugar, temos a picape Hyundai Santa Cruz. Ela é uma picape com apelo jovial e para quem gosta de adrenalina, ou seja, para quem gosta de potência. Debaixo do capô, a nova picape Hyundai Santa Cruz tem um motor 2.5 litros com 4 cilindros. Na primeira configuração, ele é aspirado com injeção direta de combustível, apenas a gasolina. E uma potência máxima de 192 cv de força. O torque tem 24,8 kgfm. E uma transmissão automática com 8 velocidades. Nessa segunda opção, agora o motor 2.5 fica turbinado. E uma potência estrondosa de 278 cv de força. O torque tem 42,8 kgfm. Com transmissão automática de 8 velocidades com dupla embreagem. Essa última versão, ou seja, a versão mais completa, virá com tração integral nas quatro rodas. Agora em oitavo lugar, temos o lançamento da picape Great Wall Motors. Segundo o próprio chefe da marca aqui no Brasil, o pessoal disse que só terão veículos elétricos. Então, teremos somente a picape elétrica aqui no Brasil também. E a picape elétrica da Great Wall Motors, eu também já apresentei para vocês aqui no canal. Na realidade, eu apresentei três versões da picape Power da GWM. E a picape 100% elétrica da GWM tem baterias com autonomia que rende até 500 km. E segundo o próprio fabricante, suas baterias carregam no máximo duas horas. O lançamento dos veículos da marca Great Wall Motors está previsto para o meio do ano aqui no Brasil de 2022. Pessoal, agora em nono e décimo lugar eu vou dizer os dois de uma vez, porque esses dois lançamentos viram importados dos Estados Unidos para o Brasil. E os fabricantes ficam naquele chove não molha, né pessoal? Inclusive, o lançamento da picape Silverado estava marcado para o ano de 2021. Aí eles lançaram a picape Z71 no lugar para compensar o lançamento atrasado. Então, em nono lugar é esperado o lançamento da picape Silverado na configuração 1500 para o Brasil. Quem sabe eles lançam ela até o final de 2023, né? Vamos aguardar aí. E se ela chegar por aqui, ela deverá chegar aqui com o motor a diesel 3.0 com 6 cilindros em linha e uma potência máxima de 280 cv de força. O torque tem 58 kgfm com uma transmissão automática de 10 velocidades. E agora para finalizar em décimo lugar, é aguardado o lançamento da picape Ford F-150 no Brasil até o final de 2023. Meus amigos, se esses dois lançamentos não chegaram até o final de 2023, esquece, viu? Porque esses caras prometem, prometem, prometem lançar os veículos e não lançam. A gente vem e divulga aqui para vocês, né? Mas voltam atrás por um motivo ou outro que a gente não sabe e não lançam. Mas quem sabe até o final de 2023, esses dois lançamentos se desencantam. E quem ganha com isso é a marca Ram, né? A Ram 2500 está aí nadando de braçada. Agora chegou a Ram 3500 para pegar a sobrinha da 2500 aí. Bem bobinho o pessoal da Stellantis, né? Só dá tiro certo. E se a Ford F-150 também for lançada no Brasil, ela deverá chegar aqui com o motor 3.0 V6 que ela mesma emprestou para a Ford Ranger. Motor a diesel que tem uma potência de 253 cavalos de força e o torque tem 60,8 kgfm com transmissão automática de 10 velocidades. Então é isso aí, meus amigos. Eu apresentei para vocês aqui os lançamentos de picapes que deverão chegar no Brasil até o final de 2023. Você gostou do meu trabalho? Deixa o seu joinha. Não é inscrito? Aproveita para se inscrever. O nosso canal tem o Instagram. O endereço está na descrição. Segue a gente lá, beleza? E eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Bye, bye, tchau, tchau, hasta luego e tchau, obrigado.